Vamos para mais uma. Livro 2, página 353, questão 31. As bicicletas do fim do século XIX alcançavam uma velocidade de escalar meio de 20 pontos por hora. Sua grande roda dianteira de 60 polegadas ou aproximadamente 150 centímetros, fazia dela a máquina de propulsão humana mais rápida até então fabricada. Como os pedais são fixos ao eixo da roda, quanto maior o diâmetro da roda, maior é a distância percorrida em cada giro. Portanto, maior a velocidade alcançada em cada pedalada. Matavam muita gente essas bicicletas. Considerando que o diâmetro da roda maior é 150 centímetros e o da roda menor é 30 centímetros, assinava a alternativa correta entre a razão, entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Como a bicicleta tinha esse formato clássico aqui, A bicicleta, cara, quando ela está com as rodinhas encostadas no chão, eu sei que a velocidade da extremidade da roda é a mesma velocidade da bicicleta, já que não há deslizamento da roda com o chão. Então, tu vê, eu posso dizer que a velocidade linear ou tangencial da roda grande, que eu vou chamar de A, é igual à velocidade linear ou tangencial da roda pequena, que eu vou chamar de B. Só que ele quer a razão entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Ele quer o ômega B dividido pelo ômega A. É isso que ele quer saber. Logo, eu já sei a relação entre as velocidades lineares. Eu tenho que transformar a velocidade linear em velocidade angular. E a relação entre elas é B igual a ômega vezes R. Então, eu posso dizer que o ômega da roda A vezes o raio dela é igual ao ômega da roda B vezes o raio dela. Ele disse que um dos diâmetros é 150, o outro é 30. Então, ômega A vezes 75 é igual a ômega B vezes 15. De raio a metade do diâmetro. E aí, pronto. Ômega B sobre ômega A. Passei com ômega A dividido. Vou passar o 15 dividido. Vai ficar igual a 75 sobre 15, que é 5. Letra B. Vamos lá, galera. Livro 2, página 371, questão 3. O gráfico B versus B representa o mais. Representa as transformações experimentadas por um gás ideal. Ele dá esse gráfico aqui, ó. P em newton por metro quadrado. E V em metros cubinhos. O sistema internacional já me dá uma aliviada. E o gráfico era assim, ó. Tinha a transformação de A para B e depois de B para C. No ponto A, o volume era 1. No ponto B, o volume era 2. No ponto C, o volume era 4. O trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão de A até C é trabalho, galera. Realizando pelo gás, a gente poderia descalzar a fórmula clássica P vezes ΔV, só que essa fórmula é só para a pressão constante. E a pressão não era constante. Virou lixo. A gente poderia pensar em usar a primeira letra de dinâmica. Dizem que calor é igual a trabalho, mas parece energia interna. Mas não falou calor, não falou energia interna. Então, essa ideia está fora. Então, a única coisa que me resta é lembrar que no gráfico P versus B, o trabalho é a área. Então, na verdade, era só calcular a área desse gráfico aqui que a gente acaba descobrindo o trabalho. Eu vou separar esta área em área 1 e área 2. Trabalho vai ser igual a área 1 mais área 2. A área não é um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A área 2 é um retângulo, então base vezes a altura. Base vezes a altura. Trabalho igual. A base maior desse trapézio que está girado é 30. A base menor é 10. E a altura desse trapézio é do 1 até o 2, que é 1 sobre 2. A área 2 é base vezes a altura. Do 2 até o 4 tem 2. E a altura é do 0 até o 30, que é 30. O trabalho realizado pelo gás, 40 dividido para 2 dá 20. Mais 60. O trabalho realizado pelo gás, 80 joules. Gráfico B versus B. Pediu trabalho? Área. Área é uma grande técnica aí para a gente resolver a descrição. E vamos para a 12 da página 4, 3, 3. Perfeito. Perfeito. Show. Sim, sem problema algum. Honestíssima a solução. Obrigado. Obrigado.